O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas defende uma maior cooperação entre Lisboa e Pequim. José Cesario está de visita ao Oriente. Macau é uma das paragens do governante que destaca a China como um parceiro importante no combate à crise portuguesa. É a primeira visita a Macau desde a tomada de posse do governo de Passos Coalho. José Cesario, secretário de Estado das Comunidades, diz que a China é uma aposta importante para a solução da crise em Portugal. É um parceiro importante e está demonstrado pelos recentes acontecimentos em Portugal que a China tem assumido efetivamente esse papel. Depois da EDP, vai o arrene. Os negócios não param. Os chineses prometem continuar as compras em Portugal. O governo português agradece e viaja até ao outro lado do mundo à procura de mais negócios. É o aprofundar, é o aumento das áreas de cooperação. Podemos fazer mais negócios, podemos divulgar mais coisas e é por isso que naturalmente se cá vem. O ministro português dos negócios estrangeiros, Paulo Portas, vai estar de visita a Macau na primeira semana de julho, acompanhado por uma delegação de empresários. O ministro das Finanças, Vítor Gaspar, e a secretária de Estado, Tesouro Maria Luís Albuquerque, viajam também até à China. Mas Macau não entra para já na agenda da visita. E na véspera do 10 de junho, realizou-se esta tarde em Macau uma missa por Portugal. A missa teve lugar na Seca Federal e foi presidida pelo disco Dom José Lai. O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Cesar e o cónsul-geral de Portugal, Manoel Canfato Carvalho, contavam-se entre as poucas pessoas que participaram na cerimão. O documentário sobre a relação entre Portugal e a Tailândia abriu a quinzena dedicada a Portugal e às comunidades portuguesas. A TDM falou com a realizadora, que explica que ainda há resquícios na Tailândia de um encontro cultural que tem cinco séculos. Também ela não resistiu aos encantos lusos. A pesquisa começou em 2008. As filmagens em 2010. O ano de gravações valeram à realizadora muitas voltas pela Tailândia e paragens por terras lusas. Em Portugal escolheu seis cidades para descobrir mais sobre uma relação de meio século. Lisboa, Lagos, Sagres, Sintra, Coimbra e o Porto contaram-lhe o que fez os portugueses rumarem ao Oriente. O fado, a gastronomia e a cultura mostraram-lhe o que trouxeram e deixaram no oceão, agora Tailândia. A realizadora conta que os lusodescendentes na Tailândia são perto de 5 mil, muitos ainda com apelidos portugueses como pinto. Detalhes que aprendeu com o documentário que fala sobre a chegada dos portugueses ao Sião, o estabelecimento da primeira embaixada ocidental e a importância do poder militar que tinham na altura. O filme tem 90 minutos, mas a realizadora fez também uma série com 10 episódios. A visita a Portugal inspirou ainda um livro que fala sobre a comida, as cidades e a história portuguesas. Sobre o fado, só tem uma palavra a dizer. Deu comética. O filme abriu a quinzena cultural de comemorações do 10 de junho.